É pra fechar o seu dia Vai começar a furia Bruda o ouvido no rádio Escute um estoura, explosão de alegria Esse programa é o bicho Bruda que nem carapicho Hora de ficar de boa Ouvir prosa doa e trachar o bico Esse programa é o bicho Bruda que nem carapicho Hora de ficar de boa Ouvir prosa doa E rachar o bico Alô Galera ligada na T É isso aí A partir de agora começa O bolicho da T aqui na Poderosa Você prepara meu povo Estamos prontos para mais um bolicho da T Eu sou o Baltinho Mas a partir de agora me transformo na emoção do programa Vem a Cine Show Aqueles veis que quando o amigo dele tem uma fia Que tá aí nos 12, 13 anos Já fala assim É Vão o compadre engraxando a espingarda Porque daqui um dia começa a rodear os corvos Que pra ele tudo se resolve na espingarda Isso O compadre tem que comprar a espingarda Daqui uns tempos Começa a rodear os corvos Começa a aparecer os lambais Baixar os corvão Pra ele tudo é espingarda A mulher as vezes fala Eu tenho medo de tarde Chega às 8 horas Eu já fecho todas as portas e a janela É Quero ver o caboclo que vem por a mão Que eu faço berrar a espingarda do lado de cá Pode vir Eu não me importo Se quiser dormir com a porta aberta Pode dormir Porque eu tô com a minha espingarda Que nem um vagabundo Vem por a mão do que é meu Seja bem-vindo Do cabal O bolicho da T Isso aí Boa tarde Aí o cabalho Aí o menino E você veja É Que hoje é dia 4 do 4 de 2022 Tá vendo só Tá, então vamos lá 4 do dia 4 do mês Soma Dá quanto? Dá 8 8 Daí 2022 É 8 mais 2 8 mais 2, 10 Mais 2 12 Mais 2 14 Aí que eu queria chegar Nesse número Aham Tá Isso só 14, cara Aham Dá 14 Isso E isso significa que Você tá bão de conta É Mas eu vou te falar uma coisa Somou bem certinho Eu vou te falar uma coisa Pra você, Juca Eu não tenho vergonha De contar a verdade O que? Nesses tempos Eu fui pagar um boleto Aham É que esse boleto Tinha um desconto, né? Sim E eu esqueci de anotar o desconto Ali no Dito Cujo E na VED E daí eu tive que fazer a conta Na hora E eu tava sem o celular E você fez? E daí, rapaz Eu tive que fazer a conta No papel E olha, rapaz Eu falava uma coisa pra você Não foi assim Uma hora pra outra Que saiu Tinha que dar uma pensada Ah não, tira aqui Novos fora Opa Novos fora, né? Opa Aí eu acertei Novos fora Mas eu tenho que contar É Mas veja que Nós tava conversando Esses dias É Não me lembro quem que era Se eu era com o Márcio Quem que era Era com o pessoal aí Que eu tenho contato, né? Porque eu sou dono de rádio E ainda temos grupo aí É Você tem que tá sempre atento, né? Tá Tá sempre atualizado, né? Que tá acontecendo, né? E nós, Arcide Infelizmente Vê se vai funcionar o áudio hoje Vamos ver aqui Já Já Será? Será? Não, não Não cante vitória Vai Palmeiras Aí, funcionou Deu certo Abençoa a senhora Essa rádio Amém Abençoa a senhora O Fernando Também Obrigado, Fernando Deu certo, Carniça Aí, Fernando Boa Bom, mas eu tava falando Que nós tava conversando Com os dono de rádio E tudo mais É que é o seguinte Tem muita gente A maior parte do povo Hoje É Nós Tamo Esquecendo algumas coisas Deixando pra trás Umas Parte do cérebro Que nós Não usamos mais Sabia? É À medida que as coisas Vão mudando, né, Juca Você vai deixando de fazer Certas coisas Certas tarefas É No lápis Na cabeça É, quanto de cabeça Isso aí você não faz mais Você fica tudo ali com Celular Outra coisa Número do telefone Você não sabe o número do telefone De ninguém mais Muita gente não sabe nem o dele Exatamente Outra coisa É Endereço Que antigamente tinha que Cambiar lá na lista telefônica Nem lista telefônica Não tem mais Não, não existe Hoje Antigamente O caboclo O caminhoneiro Que era conhecedor De estrada Você chegava Viu Daqui a Sorocaba Dá quantos quilômetros Ele ia te falar Dá tantos quilômetros Hoje você vai no Jorge Ele põe ali Já tem tudo Já tá pronto Nós temos que se cuidar Porque nós estamos Deixando de usar Umas partes do cérebro Nossa Que estão lá Enchendo de tê de aranha Isso aí E depois a hora que precisa Nós não temos Daí dá curto circuito Na cabeça Daí em vez de usar Essa parte do cérebro Pra fazer uma conta E aí fica Usa pra ficar vendo Essas mulheres Dançando tiktok Isso Fazendo Fazendo joguinho Então É Eu não sei Eu não sei Se nós não herdem Nós voltar Do jeito que era Eu acho que o certo era Porque deu certo até aqui Então agora Daqui pra frente Nós temos que aprender E outra coisa Muita gente Não tá aprendendo O que que tá acontecendo Muita gente Não tá aprendendo O que tá acontecendo Não tá aprendendo Como assim Cara Veja Nós acabamos Agora Que nós paramos De usar máscara É verdade Aqui Na pandemia E o que que acontece Lá na Rússia Estão se arguendo Na bombada E tira Nunca é o suficiente Pois é Será que eu não aprendi Nós tava ali lutando Todo mundo lutando Pra viver E eles lá queriam matar Os outros Por causa do que? E agora Tão se arrebentando Mas por causa do que? Por causa do que? Poder, né? Poder, cara Pelo amor de Deus Parem Ó o seu pute É O senhor pare Você ouviu aqui O meu amigo Chester Na época Hoje eles tem lá Um negócio do Foods lá Não sei o que Lá É Não sei o que Foods lá Que ele tem lá Uma vila Foods lá Não sei Mas antes Ele já foi dono Do Ecbar Onde é hoje O Boteco Martini Onde era o Ecbar Eu já fiz show Do Juga Bala Lá pra ele Na época Opa Hoje ele tem lá O Barra Foods E naquela época Eu me lembro Que num dia De um show lá É O Chester Teve que tirar O Guasca de fora Apareceu um Guasca Lá pra ele se incomodar Não Daí ele tirava Pra fora Ele queria entrar, né? Aham Daí ele teve que ficar Ele teve que ficar Com o Guasca de fora Lá fora Que experiência, hein? Se você conhece o Chester Pode perguntar pra ele Como é que é essa história Que ela vez ficou Com o Guasca de fora Lá Mas quem trabalha aí Com o EV Dentro Com o bar Tá, tá Proposto Tá sujeita Tem que tirar o Guasca pra fora Uma hora ou outra Tem que tirar o Guasca pra fora É, rapaz do céu Funcionando os áudios Podem mandar áudio Manda lá pra nós Gui de Borrazópolis Indo pra faculdade Navando Carlão Escutando aí Até Um abraço Nesta tarde Onde esta rádio só toca o que é bom Aham Vou para a faculdade Fazer minha conclusão Escutando o bolicho da T Que tem os louco pra se entreter E as prós é louco De bom É, navando Carlão Vai lá Pode falar Vai tirar as aguasca pra fora Olá Apertei um negócio Essa mania Olha a hora, gente Olha a hora Oi, oi, oi Então tá bom Regula a tampa no meu Isso aí Ah, vai dormir Agora um de vocês é top Eu sou de bola Obrigado Deus que ajude, filho Que isso? Minha nossa senhora Agora vai bater panela Era melhor os áudios não estavam funcionando Tem horas que era melhor não estavam funcionando Vou tocar a música Ah, bolicho da T Isso sim que é um áudio de qualidade Ai, ó Ai, ó Rádio T Bolicho Esse é o bolicho da T Juca Greta Pela paz do mundo É, tá vendo só? O Juca é um ativista, rapaz O Juca é uma pessoa que viaja Ele tá ligado Um cara que tá ligado, rapaz Não pode andar aí Aham Igual um cachorro Só levando bordoada Isso Comendo no pote Tá vendo só? Nós temos que se mexer, cara Isso mesmo Vai lá Ô, Guascaído Opa Boa tarde a vocês Dairei Nossa, que Mato Grosso Nossa, que Mato Grosso Você já fez baile no Mato Grosso, Juca? Baile não, mas eu já fiz show Show lá no Mato Grosso É, eu fico Ah, é Você foi lá num lugar bem bacana, né? Cuiabá, acho que é que eu fui É Acho que é Cuiabá que eu fui É, tinha um Uma poçada boa, bonita lá Não foi nessa? Ah, não, não foi nesse Não fiz o show Eu fui passear nesse lugar E o que você falou Que é o O Rio Quente, né? Isso, aí, ó Que é lá em Caldas Novas, né? Aê, rapaz de céu Lá é o verdadeiro Em Churinga Velho, rapaz Churinga Botão velho, né? Mas lá na Quente Você, olha Tem velho que sai da lá Que dá pra você Parece uma escada, assim Dá pra você subir Tu parece que fica com um degrau Cai por Churinga Velho É, lá é o verdadeiro Churinga Velho Mas lá bem quentinho Que sai de lá dentro Parece que eles Até imagina os velhos Parece tudo com as dobras Mas eu fui lá Aquele Churinga Velho, ó Dá pra esconder um Um fogueto Nas dobras Que é louco de bão pra saúde É, desquebra É um desquebra medicinal, né? Isso aí Muito bom lá Gostei de ficar lá Bolicho da T Pintinho que anda com pato Acaba morrendo afogado Estamos de volta com O Bolicho da T A segunda-feira Alô, Andrei O Andrei Zon tá escutando nós, hein? É, é O Andrei é o príncipe Do Pato Branco O Engenheirão de Curitiba Alô, rapaz O Enviado de Enviado de Pato Branco E Imperador do Boqueirão Ó, eu tava vendo, Juca Que? Tá, agora, né? Com a pandemia Chegando num nível mais tranquilo Né? É Muitos lugares aí já tá liberado A questão da máscara, né? E tudo mais Todos os lugares estão já É, tá voltando as festas de igreja É verdade É É, é bom, né? É gostoso, né? Fecha um rascão, né? Mas, Arcínio, vou até dizer, cara O quê? Eu acostumei a ver o povo de máscara Agora tem uns aí que Eles podiam Ficar mais um pouco Os seus olhos fazem meio dos Eu imaginava você diferente Porque tem uns que não precisavam De tirar a máscara É Mas assim, né, Juca? Isso vai de cada um, né? É Mas as festas de igreja Você falou, olha Que saudade, né? É bingo É leilão É pastel É promoção De maçã do amor Agora que tá esfriando Quentão Pinhão Isso Você compra copada de pinhão cozido Estadunina também Salão de igreja Caieira E casamento caipira Ah, pai E quadrilha Eu leio uma vez O Jauri me contava uma história Do quê? Ele foi Ele era atração lá no Uma festa de igreja no Cantagal É, ele falava, né? Por exemplo Ó, neste domingo Grande festa em louvor a São Benedito Isso A animação Jauri Gomes É Ele fazia parte da animação Porque tinha um conjunto lá, né? Que fazia A animação, né? No salão de festa No salão de evento Isso Que ficava ali durante o pedido E aí vinha lá uns cantor cantar e tal E o Jauri era um deles, né? Aham Ele foi lá no final de semana cantar lá No Cantagal No Cantagal É, e daí cantavam as milongas Cantavam umas vaneiras, né? Pra dançar e tal Era uma mistura, né? De baile com Bingo Com animação, né? E daí parava ali pra fazer sorteio de prêmio Isso Era show de prêmio Não tinha bingo Era show de prêmio Ah, era show de prêmio É E daí chegam as horas lá Que tinha o leilão do frango Aham É E pela primeira vez foi um caboclo lá Participar Era um fazendeiro Da região ali Aham E ele tinha uma fama assim Que o povo tinha um certo medo dele, sabe? Ele era meio ruim Ele era meio nervoso Ah, eita Aquele caboclo Andava com um revólver na cinta É, daqueles que não dá pra se facilitar, né? O povo Ele tinha uma fama assim, sabe? Que assustava o povo Aham E aí, rapaz Ele foi convidado, né? Pra participar lá do sorteio Do Não é o sorteio? Era o leilão do frango Ah, o leilão É E ele aceitou Foi de bom grado Mas ele foi fazer o leilão? Não, ele foi Ele foi Porque era assim Da lança Convidava alguém pra dar o lance Ah, o lance inicial? Isso, o lance inicial E aí, foi esse cidadão lá E daí, pegou o frango E saiu ali Pela frente, ali, né? Quanto melão pelo frango? Quanto melão pelo frango? E o povo Estou quieto Porque tinha um medo do homem Ninguém queria dar lança Ninguém queria dar lança Aí o povo Quanto melão Por essa bosta Nesse frango? Ah, mas foi pra já Vinte Trinta Quarenta Antes que você costa Essa revolver Foi já que ele foi leilada Foi assim? Quanto melão Por essa bosta Nesse frango Ai, rapaz do céu É, eu fui uma vez Não é a festa igreja Era uma festa De comemoração Da colheita Aham No interior aí É Daí, ó Todo mundo tá falando Caldas Novas e a Goiás Mas eu sei que é Goiás Mas eu fui lá, rapaz Pois é O verso que falou Você não foi lá pra Mato Grosso? Eu falei, não Fui em Caldas Novas Entendeu? Caldas Novas e a Goiás Só que tem que desenhar Pra uns Moreira de gato Meu Deus do céu Claro, quem que não sabe Que Caldas Novas e a Goiás, rapaz Ele teve lá, rapaz Mas eu fui lá Ou vai dizer que eu não sei Onde é que eu fui agora Pare É Daí fui fazer lá Essa participação É E daí meu show Era de tarde E de tarde E teve almoço Tudo começou cedo já, né Eu acho que teve uma missa Bem cedo Dali um pouco lidaram Com o tardo churrasco Suculenta churrascada Que toda vida é assim, né Às 10 horas da manhã Santa missa Ao meio dia Suculenta churrascada Acompanhamento Salada, maionese, bebidas E logo mais à tarde Bingo E show com o Jucalala Beleza Eu cheguei lá Era umas 4 horas Mas já tinha gente Peidando na bacia De bêbado E era perto do dia das mães E eu falava Sobre a mãe E era do domingo isso Domingo E eu falava Sobre a mãe E tinha um baixinho Polaquinho Embaixinho Bem na frente do palco E eu ali É porque a minha mãe Não sei o que Não sei o que E ele não entendia O que era um show de humor Certo? E o povo tudo sentado Aquelas mesas cumpridas Assim com banco Com aquele bancão Cumprido Não era mesmo De 4 lugar Era aquelas mesas Cumpridonas com banco Então não tinha divisão Quem chegava sentava Então E tava cheio Tava tudo cheio E lá no fundo Cheio de gente Também de pé Assistindo E as mesas Tudo ocupado Da gente Com aquelas garrafadas Cerveja por cima Aqueles copos descartáveis Aqueles pratos É papelão E daí vai passando O tempo A pessoa não tem muito O que fazer pé Aqueles pratos Começa a rasgar Aqueles pratos Um retume ali Daí Eu comecei a falar É porque a minha mãe Fazia isso Fazia aquilo E tal e coisa E aquele é baixinho E veredou Aí veio ali Bem na frente Do palco Começou Se identificou Oi Eu bem Brunicinho Vagabunda Nossa O que? Vai falar Da sua mãe Vem aqui No dia das mães Falar da nossa mãe Vagabunda Vai embora daqui E o povo Arraxando E veio O que é que eu tirei Não deixe Deixe ele aí Vou ter que repartir O cachê Que você ouve Vagabunda Vagabunda É Dei cada passo Daí ele ficou quieto Só carmou um pouco Daí veio ali Conversar com esse Carmou E eu continuei Dali um pouco De novo Ele sentadinho Lá no banco Só ia pra mim Vagabunda 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 É o Bulliço da Té Aqui na Poderosa Participa aí Manda aí O teu áudio Manda tua mensagem De texto Ei Aham Aham Musicão Vai passar o escovão Você está curtindo o Bulliço da Té Que informação também Dólar tem menor valor em mais de dois anos É você que está esperando baixar o dólar aí pra voltar a comprar pacote de cigarro no Paraguai Agora é a oportunidade Tudo na vida oportunidade Nossa eu sou do tempo que eu comprava CD virgem É Lembra? Comprar um tubo de CD Tubo de CD É É É Mas eu nunca fui lá comprar Era sempre um amigo meu que ia lá e pegava É É o Vadil né O Vadil ele sempre vai no caminho mais fácil Ele estava voltando Ele estava voltando Eu falei Bárbara Esqueci de pegar o ensinamento do Vartinho Ele estava voltando Estava na rua assim Uma parada né Aham Estava o pessoal vendendo tubo de CD Lá ele comprou um Aham Vou levar lá pro Vartinho Era tudo de CD já gravado Eita Que beleza Caiu Errou Errou Já já Vartão É uma rede de alegria Sintonizou já Contagia O nosso som tem amor O nosso som tem prazer Sabe por quê O nosso som é feito pra você Rádio T Rádio T Esse é O Bolicho da T Meu devino Oi Oi Juca Vamos fazer um negócio diferente hoje Vamos ver então O que será Eu vou liberar a linha aqui pra ligar Mas é só mulher Só mulheres podem ligar A mulher vai ligar Porque nós vamos fazer o curso de bolichete Opa Olha aí Vou fazer umas perguntas ao vivo Pra ver se a pessoa passa no curso de bolichete Mas tem que ser uma mulher né Que nós queremos uma mulher no bolichete aqui Então liga agora Você mulher que tá escutando Liga aí Zero quarenta e dois Trinta Trinta e cinco Cinquenta Setenta Liga agora Isso Zero quarenta e dois Trinta Trinta e cinco Cinquenta Setenta A mulher que ligar Que agora nós vamos fazer um Eu vou fazer um teste aqui Pra ver se serve pra bolichete Que é a As nossas meninas que dançam aqui no bolicho É então Então é importante se ligar hein Vamos ver se vai ter alguma que liga Leve fé no Juca Vamos ver Mas o que que é esse lance do curso aí Eu vou perguntar aqui Fazer algumas perguntas de gosto Ah olha só Tá vendo Questão de gosto É fácil É fácil Então repita aí o telefone Zero quarenta e dois Trinta Trinta e cinco Cinquenta Setenta Tá Liga aqui Que tal que liga um amante do Vercílio O Kiko de Cafelândia Pare Pare Kiko Vai saber né Você pare viu É Kiko lindo Coisédio Parabéns pra você né Vercílio Eu? Tem duas que ele ama Ou mais Duas que ele ama É bonito Não porque eu falei ali né Da música Ah Tu 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 Não é É Tô ligado na morena Vamos bolichetes Vamos mulherada Zero quarenta e dois Trinta Trinta e cinco Cinquenta Setenta Tá certo Tá funcionando sim É Aham Ah só que pode ser que não tem um passado aqui da ligação vai lá embaixo É acho que tá ligando lá embaixo Deixa eu fazer o teste pra ver É tá não tá vindo aqui Deixa eu ver Deixa eu fazer o teste É Testei Vai Quero fazer o teste O teste O telefone Se não chamar aqui Daí não vai ter condição Daí é Perdi uma bolichete Oi Juca Boa noite Tudo bem Tô curtindo a Rádio T Voltando pra casa Do meu trabalho Aqui na dois sete sete É Semana tá um tédio já né Não para de chover mais Que coisa Dando um beijo pra nós aqui De cantar galo O Felipe que tá falando Beijo Boa semana pra vocês meninos Muito bem Não funcionou Já tem ligado Tá dando ocupado Ele deve tá ligando Tá indo lá embaixo Então esquece tu que eu falei Estamos bem Vai querer se mostrar Já tomou o nosso olho Não deu Não deu A próxima vez que os capangas Do Marcio Tiverem aqui Vai pedir pra eles ligarem O telefone pra nós Não é Tá certo Só que Tá certo A nossa A recepcionista não passou Porque normalmente Nós não recebemos ligação Tem que deixar pronto pra cá Tem que passar pra cá É porque Nós estamos no tempo Do telefone da híbrida Lembra? Isso mesmo Porque o ouvinte ligava Pedia uma música É isso aí E aí você deixava Esperando na linha Oi CD Espera aí Ia lá Na hora que você ia tocar a música Ia na discoteca Buscar o disco Desligava o telefone Pestava É Aí você ficava tipo Um burro na chuva É Fala Ju Ué Você já viu Coisas incríveis Acontecer lá no Goiuchim Ah lá Então você não vai estranhar Essa história aqui É o triângulo das bermudas Do mundo É Você não vai estranhar Essa história que eu vou contar agora Por quê? Uma vez o caboclo Entrou num restaurante Com avestruz Uma avestruz? Rapaz Mas era uma avestruz já adulta? Adulta O tamanho rapaz Daí o garçom O Iô Sim De lado Sim Aí a avestruz sentou Na cadeira E ficou ali Que tal Os dois um de frente pro outro Daí o homem falou assim Faz favor Um hambúrguer pra mim Batata frita E uma coca Daí o Iô Para o avestruz falou E você? Quem vai querer? Daí a avestruz falou assim Ah eu quero mesmo A avestruz respondeu Aham Que tal Eu quero mesmo A avestruz que fala Aham Eu quero mesmo Aham Daí A garçonete trouxe o pedido Ah Eles comeram Daí falou assim Quanto que dá? Quanto que foi aí o estrago? Trinta e dois e cinquenta Nossa O homem colocou a mão no bolso Tirou o dinheiro Exatamente no valor Que era a conta deles Trinta e dois e cinquenta Tá No outro dia O homem e o avestruz foram De novo E o homem falou Se você quiser chamar Por favor Veja aí Um hambúrguer Batata frita E uma coca Tá E virou para o professor E você vai querer o que? Eu quero mesmo Chegou a conta De novo O homem colocou a mão no bolso Tirou o valor Certinho Contado Três notas de dez Uma nota de dois e cinquenta centavos Que tal? E todo dia era a mesma coisa Mesmo cardápio É Diz que chegava lá Vamos querer o mesmo Até que um dia Chegaram lá Daí A garçonete Ah já sei Um hambúrguer Batata frita E a coca Falou não Hoje é sexta-feira Hoje eu quero um filé A francesa com salada Olha E aí o avestruz E você? Ah eu quero o mesmo É a mesma coisa O mesmo que você E a garçonete Trouxe o pedido Falou quanto? É Ah hoje deu Noventa e dois reais É hoje foi mais caro Ele colocou a mão no bolso Tirou o valor certinho Noventa e dois reais Noventa e dois reais Anota de cinquenta Duas de vinte E dois reais Daí a garçonete De cinquenta Eu falo Ah não O senhor me desculpe Mas como é que o senhor faz Pra ter sempre o valor certinho? Que a conta O senhor não sabe? Ele falou Não É que o seguinte Uns anos atrás Eu achei uma lâmpada E esfreguei E daí saiu o gênio E me ofereceu Só dois desejos Falei é? Ah Falei qual que foi? O meu primeiro desejo Foi que eu tivesse sempre No bolso O dinheiro que eu precisasse Pra pagar o que eu quisesse Então se eu for comprar um carro E acabou de me falar Que é duzentos e oitenta mil reais Eu vou ter duzentos e oitenta mil no bolso Que tal? Olha aí Se eu falar que eu quero comer Um macarrão E for cento e cinco reais e quarenta centavos Eu tenho cento e cinco e quarenta centavos Porque é o desejo que eu fiz E funciona Nossa Falei que é tar Isso que é tar Você se armou então Desperto né Porque se não ia Ah eu quero oitocentos milhões Mas um dia ia acabar Claro Assim ele ia ter dinheiro Pro resto da vida Pro que ele quisesse Claro Certíssimo Falei tá Mas e agora? Agora o senhor tem que me explicar Outra coisa E é sobre estruz aí E é sobre estruz aí Falando aí E comendo Hamburgui Filé e tudo Que o senhor come Não Esse aqui é o segundo desejo É? E o que foi o segundo desejo? Eu falei Ah Eu pedi pra ter uma companhia Alguém com a bunda grande E as pernas compridas Que sempre concordasse comigo Em tudo Aí Foi o que deu pra arrumar A bunda grande E que concorda comigo Pronto Tá aí Tá aí E a mestruz concordar nessa né Juca É bulixo da fé Boa Juca A segunda fé Bulixo da fé A guitarrona dessa aí Não é porque a pessoa Agueçava o tchá É Tá vendo? Olha lá Juca Manda um beijo pro meu Pro meu Juliano Que hoje só me incomodou Porque o Palmeiras venceu o São Paulo E a Juliane É a Juliane É a Juliane Tá tentado né Daqui a pouco Eu vou trazer uma banda Sensacional pra tocar aqui É isso aí Novas atrações aqui Novas atrações Investimentos musicais Olha aí ó Pintando no pedaço Então tá Fique ligado hein Esse é o Bolixo da T Rapaziada Animada Eu falo por experiência própria Uma vez tinha no matiné Lá em Ampere O cara assurrando a mulher Que isso? Foi dar uma pedrada na mulher Errou Deu no meu carro Oi? Eu fui dar uma de machão Pra querer intervir Apanhou eu e a mulher Então Meu Deus Não me meto mais Cada um que se foda E que Coisa É Geralmente né Juca Evita confusões né É Esse é quanto mais Deixe para as autoridades Responsáveis né Agora Cuidado do assunto Agora que tá chegando o final Não me meto Final da quaresma Põe lá o áudio lá Esse é de baixo De baixo aqui Então vamos lá Final do quaresma Vamos ver Cantemos agora o cântico Catorze do folheto laranja Isso No céu No céu O sol Voltou a brilhar Horremos Horremos Isso aí Boa Tá vendo? Pronto Horremos Já voltamos Cara que tá morrendo Ela é A rádio mais T A rádio mais T A rádio mais T do Brasil A rádio mais T A rádio mais T A rádio mais T do Brasil Esse é O bolicho da T Né Juca Bala Estamos de volta com O bolicho da T Nessa segunda-feira Vamos lá Um abraço pro Nego Lá que tá sempre ouvindo nós Com o Nego Consertou o Nego Com a coisinha dele Com a coisinha dele Com a coisinha amarela dele Eu não sei Eu não sei se ele já tava funcionando De volta É Pode ser que esteja Não sei Eu tenho que projear Eu não projei com o Nego Semana Mas o coisinha do Nego Teve feio né Pois é Muita gente pôs a mão No coisinha Deve ser melhorava Não sei se voltou a funcionar Até rezaram pro coisinha dele Até novena É Pois é Juca Sabe que esse programa aqui Revela talentos né Juca Exatamente Muitos já foram revelados E assim vai ser Até enquanto nós estivermos aqui Tá vendo só Portanto hoje Trazemos mais um grande conjunto Mais uma grande atração musical Olha Porque aqui Essa é a rádio da oportunidade Isso Porque muitas rádios Não dão oportunidade Pros novos talentos Só querem tocar a música De quem já é sucesso E nós ajudamos Aqui não Nós estamos na labuta Porque nós sabemos Da força que tem A nossa cultura brasileira E dos nossos talentos Espalhados por todo esse Brasil Nós não temos cobrança de jabá Isso Aqui nós tocamos aquilo que é Propensão de sucesso Nós temos o faro Nós temos o faro do sucesso É Portanto agora Mais uma grande atração Bulicho da T Se prepare E toque essa gaita Meu filho E vamos que vamos Nesse programa Ó o Gerson Olha lá A guitarra Tocando a guitarra Gerson Mas tá bonito hein Bonito né Olha veja aí É bem bonito isso aí É muito bonito A letra então Linda demais Tá caprichado hein Vamos lá Olha o que é cantar É garantido sucesso aqui na T Vamos lá A prenda bela e a China Calmei os teus ouro sagrado Pois foi ali meu nascimento E tanto pau que eu tinha Na janela pra mim sorrir Opa Pera aí Pera aí Tá emocionado Tanta mulher que tava louco Faziam gritaria Aquela raiva que eu tinha Já não sei mais o dessa guria Já sem tempo e sem saída Jorginho ou tiram pouco Aquele que se chamava O tal de judiaria E também o Não gosta era no pronto Divertia sorria Vinha também o tapado Tapado descia Pois minha rata Tá louco Vai Esse quarenta Peraí Nem China conhecia Vinha duas velhas secos Lando Louca pra uma marido Botava o vinte e nove E se não a bela parecesse E cavam as duas pra dentro Botava o vinte e nove E pra fora é uma E diz que tudo É que não é todo mundo que entende Claro Porque não é todo mundo que tem o tino Isso é sucesso Olha aí A guitarra Gerson Violão Vamos lá Muito bem Interpretado Cara Já sempre Pensa em saída Jorginho ou tiram pouco Aquele que se chamava O tal de judiaria O que é o seu? E também o Não gosta era no pronto Divertia sorria Vinha também o tapado Fria Vai Depois vinha Puta louco Vê se quarenta Nem China conhecia Vê aí Vê aí Vê aí Volca pra uma marido Botava o vinte e nove Pra dentro Botava o vinte e nove Botava o vinte e nove Velho E se não a bela Parecesse E cavam as duas Botava o vinte e nove E se não a bela Vê aí Vai Vai lá Que sucesso da Bodeza Vê aí Botava o vinte e nove Pra dentro E direto o vinte e nove Pra fora Cara É muito sucesso É muito sucesso Cara Isso aí Gustavo Lima é chinelo Isso aí Boa Não tem Não tem O garimper do sucesso Dá um abacaxi pra ele Faz igual o Chacrinha Dá um abacaxi E manda Trabalhar Pelo amor de Deus Não Respeita o sucesso dos outros Isso aí é inveja Isso aí é normal A gente sabe que isso aí é normal Sempre vai existir a inveja Botava o vinte e nove Vê pra dentro Vê pra tirar Vou vinte e nove Vê pra fora O meu amigo William Pasternak Ele é um grande engenheiro E faz um monte de coisa Faz inclusive um sistema lá Pro motor elétrico dos barcos Desenvolve uma tecnologia muito louca E ele tá desenvolvendo agora Uma tecnologia de GPS pra gaita Que tal? Pra pessoa tocar gaita Que é gaita Que é casado com Mia Braba Pra ele tocar a gaita na casa E sai o som no baile Daí ele toca na casa Quer dar o remoto daí, né? Isso Daí o som da gaita dele Sai lá no baile Que coisa, hein? E ele numa cidade E o grupo em outra Escuitando ele e tocando Olha só Daí se quiser Pode até contratar um chá Pra ficar com a gaita na mão Só pra dizer que tá tocando É o Home Gaiteiro, então? Isso É o Home Gaiter É o nome do aplicativo Que ele tá desenvolvendo Pros gaiteiros Que tem mulher braba É Daí não precisa ir lá no baile Toca em casa Que tal? Só que daí tem que fazer Um bem isolamento no quarto Pra não ficar a noite inteira Escuitando o gaita também, né? É É porque É harto, né? A gaita faz barulho, né? É a hora que se empolga, né? Com os gaitaços ali Nossa E daí dá pra pôr até Tem até as câmeras Pra enxergar o povo do baile Pra ele ver Dá até pra fazer zoinho, né? Só que é só o Yakuzói Lambecatesto Bárbara Alô, meu amigo Pasternak Um abraço E um abraço lá pros piazinhos Que tão escutando junto com ele O Antônio Vicente Alô, Antônio Alô, Vicente Um abraço pra vocês Já voltamos Esse é o Lista D O que foi aí, rapaz? Quando acabar o programa Vocês vão me dar licença Que eu vou colocar o 29 pra dentro Mas é o sucesso Aqui é sucesso, rapaz 29 Botar o 29 pra dentro 29 pra dentro Meu Deus Porque ficam tagarelando o dia inteiro Engraçado Eu não sei como é que pode, cara Não é como é que pode? Não sei como é que acho um tempo É? Um cara tagarelando Olha aí Com as gavelas Acabou Você erga daí, rapaz? Erga, rapaz O que que tá fedendo aí? Não tá bom, você suma É o que tá indignado E no grupo, né? 29 pra dentro Ah E você vai Vai tirar o 29 pra fora Aonde agora, Juca? Agenda Juca Bala Siga o Juca Bala Nas redes sociais YouTube, Instagram e Facebook Já já voltamos E agora, Juca? O que que você vai fazer, rapaz? Hoje eu vou torrar uns minduim Hoje tá propício Hoje eu vou torrar minduim E daí amanhã Tem que deixar descansar, né? Dá pra fazer no dia É Vou torrar Porque demora De amanhã você vai descascar ele? Não, não Hoje eu torro e descasco Ah, tá Deixo descansando Amanhã meto ali o pé de moleque Daí você sai lá pra fora Daquela soprada Isso É Na peneira, né? É, na peneira É, mas eu gosto mais na mão Assim, sabe? Depois do parto Depois que ele tá torradinho Aham E daí Esfrega assim Na mão assim Sai tudo É verdade Tá certo Mas eu gosto de torrar Bem torrado Não é mais ou menos Só daquela sonsada Eu gosto bem torrado Fica bem moreninho Isso E daí Meter o pé da moleque amanhã Fazer um puxa-puxa Que vai ser É, rapaz do céu Muito bem Então até amanhã, Juca Tchau, Cid Tchau pra você